Mandaram agora o vídeo aqui, na hora que... Obrigado pela audiência, pessoal, mandaram o vídeo do rapaz aqui. Neto, né? Bota aqui, meu filho, para o povo ouvir. Bora ouvir. Esse jornalista, seu dono de jornalismo, né, que é o Siqueira Júnior, falar o que ele falou sobre os homossexuais, sobre aquilo que é Burger King. Parabéns, Burger King. Por sinal, vocês arrebentaram. Parabéns para vocês. Aí depois, no outro dia, o cara pede desculpa. Sabe por que ele pede desculpa? Porque os patrocinadores saem fora de lá. Ou você pensa assim, ou você não pensa, irmão. Ou você é homem, ou você não é homem. Porque não adianta você falar só para você ganhar dinheiro do governo. Não, você tem que fazer o seu pensamento esse. Se for o seu pensamento, espero que um dia você não me encontre. Porque o dia que você me encontrar, cara, em qualquer lugar, você vai ver só. Eu e você, no lugar fechado, você fala isso para mim. Aí você fala para mim. E você só. Ou até o dono da RTV aí. Qualquer um de vocês que pensa assim. Ou qualquer um. Falasse isso mano a mano, que você falou. Aí depois, aí ela que acorda, vem no seu pescoço. Aí me diz, desculpa nada, o seu pensamento é esse. Você é homofóbico. E muito. E eu não entendo nem de você. E nem de quem é dono da RTV. E se quiser ligar aqui para a Bande, pode ligar. A hora que quiser. Tá bom? Porque aqui não tem isso. Mas eu vou ligar para a Bande para quê? O meu problema não é nós dois? Eu vou ligar para... E a Bande é sua mãe? É seu pai? Eu tenho certeza que a sua emissora não concorda com o que você está dizendo. Neto, tu tem uma filha de... Um filho de quatro anos. Deus abençoe tua família, Neto. Deus abençoe tua família. Eu sei que é um momento... Está todo mundo querendo tirar um pouquinho daqui. Para ganhar uma audiênciazinha. Está todo... O que eu já recebi de vídeo de gente que quer aparecer nesse momento. Ô Neto. Eu não sabia nem quem era tu. Porque eu não gosto de jogo. Eu não gosto de futebol. Eu nunca gostei. Ô Neto. O nome do meu pai era José Siqueira Barros. Ele nunca deu um tapa em mim. Eu agora com 55 anos. Tu dá em mim. Tu é doido, Neto. Faça não, Neto. Faça não. Faça não, Neto. Não é bom não. Vá por mim. Sinta sua vida. Vá por mim. Vá. Deixa eu quieto. Você não me conhece não, Neto. Você dizer que vai dar em mim. Primeiro você quer ficar comigo num lugar trancado. Eu não gosto. Eu sou casado com Laura Barbosa Peixoto. Muito bem casado. Feliz. Filho lindo. Quatro anos agora, Henrique. Tenho uma neta. Não dá não. Marca esse encontro do quarto aí fechado com outro. Comigo não. Tá? E outra. Não faço mais não. Não ameaça o homem não. Não ameaça não. Viu? Não faço não. E eu não vou ligar para a Band não, porque ela não é sua mãe nem é sua mulher não. Eu mandei um recado para você. Está aí já no seu WhatsApp. Eu mandei um recado. Está aí. Manda recadão. Eu falei. Primeiro que eu não mando recado. Está à disposição, viu, Neto? Você vai falar comigo pessoalmente onde você quiser. São Paulo, Rio, na sua casa. Agora, negócio de ficar trancado no quarto. Ei, humano, você quer ganhar um smartphone novo com uma câmera de última geração? E quem sabe uma linda smart TV de 40 anos.